Quem não gosta daquela receitinha prática, pro dia a dia? Dessas que quebram o super galho e que não deixam de ser deliciosas e chiques. A receita que o chefe Léo vai ensinar hoje é pra ajudar quem tem pouco tempo, quer comer uma comida de verdade, saborosa, papilote de frango com mostarda. Bom, né, Abby? É nóis! Show de bola, né? Não é? Bom, é muito fácil fazer, foi o que eu falei, é uma receita sofisticada, né, porém super simples de fazer, nem tudo que é sofisticado é difícil ou é caro, né? É difícil ou é caro, isso é muito legal. E é que é muito barato, tá? Uma receita saudável também, porque a base de peito de frango, bastante legumes e vai ser demais, vai ser legal. Eu gostei, já vou para os ingredientes. Diferentona, e não é tanta coisa. Não, não é, não é. Nossa, quanta coisa boa aí, hein? Um peito de frango. Isso. Esse aí mesmo. Estão de olho hoje. Tá com cara de galinhas, né? Já começaram já de olho. Também hoje. Meio brócolis, quero ver. É, e o brócolis, como é que faz o brócolis? Ah, não tem. Ah, não tem. Não tem não. Uma cenoura, uma abobrinha, uma cebola, meia caixinha de tomate cereja, um limão em rodelas, um talão de salsão, um talão. Um talão. A gente é da época do talão de cheque, né? É verdade, esse bilhete, o povo não usa muito cheque hoje, né? Não usa, não. Bem pouco. Cebolinha a gosto, um talo de alho poró. Talo, isso não é talão. Não é talão, não. Sal, pimenta, páprica doce e azeite a gosto. Simples, não é? Simples. A pegada aqui, Ab, é cozinhar no papelote. Por quê? Porque se a gente for fazer esse frango, por exemplo, na frigideira, colocar os legumes para assar, isso é uma coisa que todo mundo já faz, que é comum. O papelote, o que é? A gente cria uma câmera ali de cozimento, onde todo o sabor fica concentrado dentro deste papel e aí você revela para o seu cliente, ou para, enfim, não só para o cliente, mas na sua casa, né? Fazer um jantar bem legal. E aí você revela aquele papel, tira ali e vem todo aquele aroma de todas essas, né? Todos esses produtos, essas coisas maravilhosas aqui, vem e você sente aquele aroma, come aquele prato delicioso, sofisticado e super diferente também, que você consegue fazer com outras coisas, não só com frango, você consegue fazer com peixe, por exemplo. Legal. Dá para fazer um papelote de peixe, pode colocar um arroz dentro. Tudo junto? Tudo junto. Aí você faz o prato praticamente inteiro aí. Tudo junto, você cozinha tudo junto em uma única, um único papelote, né? Papilote. Papilote. E aí você leva a mesa, que é bem legal. Gostei. Vamos nessa? Papilote parece música da Lady Gaga, não parece? Parece papelote. Papilote, papelote, né? Eles estão dançando ainda. Me pegaram dançando ali, ó. Eu gostei, eu acho que se a gente tiver um tempo, o Paulinho falou que a gente está com tempo. Ah, que legal. Boa, Paulinho. A gente podia dançar um pouquinho. Agora já está pensando frango. Isso aí, desculpa. Vamos de frango, então. Vamos de peito de frango, ó. Para a gente fazer esse papelote, que é delicioso, primeiro eu vou colocar os legumes aqui dentro para a gente poder temperar, tá? Ó, então eu vou colocar abobrinha. Gente, a abobrinha, essa abobrinha zucchini, né? Essa abobrinha italiana, que é diferente da abobrinha brasileira. A abobrinha brasileira você consome o centro e dispensa a casca, porque a casca é um pouquinho amarga. Essa zucchini, que é mais comum você encontrar essa hoje do que a outra, essa aqui é o contrário. Você consome a casca e dispensa o centro, que tem muita água. Então, não faça o contrário, não descasque essa abobrinha, que essa abobrinha, o bom dela é a casca, tá? Vou colocar aqui, ó, cenoura e mandioquinha, tudo cru, nada aqui é cozido. Nada, 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 tá? Alho poró, vou colocar salsão e cebolinha, tudo aqui. Obrigado, Abby. Cebola, pronto, e o brócoli. Tudo aí? E também tomate cereja. Tudo aqui, Abby, sem segredo nenhum. Vou colocar aqui na bancada. Tô gostando dessa receita aí. Você vai ver como é fácil. Sal, tempera com sal, capricha aí no sal, um pouquinho de pimenta, pronto. Tá bom usar essa. Isso é, tá bom. É que eu gosto muito de pimenta. E um pouquinho de azeite, claro, azeite sempre de qualidade, né, Brasil? Sempre de qualidade, bom. Só isso aí já dá bom, viu? É, isso que eu falo. Eu, por exemplo, não cozinho legumes na minha casa. Eu sempre asso os legumes. E eu faço exatamente isso aqui, ó. Fica muito bom. Pego, misturo tudo, coloco pra assar, depois eu sirvo com arroz, assim, com pedaço de canga. É muito bom, né? Fica bem gostoso. E um pouquinho de páprica doce. Esse aqui é o tempero dos legumes. Aí, a gente vai misturar bem, ó. Sempre que eu fizer legumes, eu posso fazer assim, né, Léo? Com esses temperinhos, né? Fica bom, né? Deve, Abby. Sabe por quê? Porque você desperta algo nos legumes que é incrível, que você carameliza isso e o sabor fica muito gostoso. Muito bom, né? Você não precisa nem colocar papel alumínio, nada. Por exemplo, sopa de legumes, eu faço exatamente desse jeito. Depois eu bato tudo com um caldo de legumes e fica incrível, gente. Fica muito boa, tá? Então é uma dica pra você também. Eu me ensinou a fazer isso, agora eu sou sopeira lá em casa. Pois é. Ou se não, você pode fazer uma maionese, com isso que eu também já ensinei. É mesmo. Gente, olha, legumes assados não tem coisa melhor, viu? É muito bom. Então, ó, tá temperado aqui. Tá. E agora vamos temperar o frango, que é a mesma coisa, vou usar os mesmos temperos, tá? Um pouquinho de páprica doce, um bocadinho de pimenta, pronto, e sal. Pronto, ó. E também um pouquinho de azeite. O peito de frango, né, não tem tanta gordura, eu tirei a pele também. Se você quiser fazer com uma sobrecoxa, também dá, mas eu vou falar pra você também tirar a pele. Tá. Porque como ele vai cozinhar, não vai assar, a pele cozida não é legal, não fica bacana, né? Não é que tá crua, que não é um aspecto bom. Pele boa é fritinha ou assada, né? Procantinho. Dá aquele creque-creque. Boa. Nesse caso aqui, eu tô fazendo de peito de frango, tá? Então, ó, vou temperar ele aqui, desse jeitinho aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai montar o papilote. Tá. Olha como é simples. Vou pegar uma assadeira, aqui, vou pegar um papel manteiga, desse jeito. Eu vou usar, vou usar mais. Vou usar mais, eu vou. Vou colocar um pouquinho dos legumes aqui no meio, ó. Cru, tá, gente? Tudo cru. Tudo cru. Por aqui. E vou botar o peito de frango, assim, ó. Desse jeito. Aí você fecha. Como uma trouxinha. Que legal. Tá vendo aqui, ó? Desse jeito. Certo? Certo. Vou fazer mais um. Vou fazer mais um aqui. Pronto. Só pra gente poder deixar um pra cada. Mesma coisa, ó. Em restaurante a gente faz muito isso, né? Meio que uma linha de produção. A gente faz vários, né? Vários e deixa. Deixa cru, depois a gente coloca pra assar. Que também é super rápido o processo. Que aí chega bem quentinho na mesa do cliente, ó. O segredo, gente, é fechar bem, tá? É isso que eu ia perguntar. Se for o caso, bota até mais um pedaço de papel. Porque assim, não pode sair nada daqui. Nenhum líquido. Nada, 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 tá? Por que, Ab? Porque a gente quer manter essa suculência, né? Então é importante a gente fechar bem, ó. Fechar bem. Torce aqui na ponta, aqui assim, ó. Desse jeitinho aqui. E fecha assim, tá? E aí o que você vai fazer? Forno. Você vai levar pra assar isso aqui a 180 graus. Aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Tá, 25 a 30 minutos. A 30 minutos. É rápido, não é demorado. E aí depois, gente, é só... Delícia. Ai, ai, ai. Loucura, loucura. Você vai ver só como é gostoso. Concentra sabor. Fica muito bom. Tô curiosa. É muito gostoso, você vai ver. Eu vou fazer o seguinte. Antes da gente tirar do forno... Boa. Vou dar aquele recado maroto pra nossa saúde. Principalmente a nossa saúde bucal, minha gente. Bom, né? É. Fala sério. Tá com fome? Então vamos nessa. Simbora. Simbora, Biane. Simbora. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Ela assa mesmo, né? Fica... Ó. E não queima o papel. Não queima o papel. O papel manteiga não queima, tá? 180 graus. Mais ou menos meia hora vai dar tudo certo aí. Aí, Alice, você, ó... Na mesa a gente leva assim pro cliente, ó. Leva assim. Trouxinha. Aqui, ó. Você coloca em cima de um prato, né? Claro. E aí você leva dessa maneira pro cliente. Porque é legal, né? Fazer aquela... Abrir, né? Desembrulhar. Abrir, tal, como um presente. É bem bacana. Mas aqui, ó. Eu vou colocar em cima da tábua. E vou montar um pratinho pra gente, tá? Ó. Olha só. Olha! Olha aqui, gente. Que legal. Que bonito. Olha como fica legal. Tá bonito, né, Abby? Muito bonito. Você tá pra ver bem aí, ó. Diferente, né? E como os legumes ficam com a cor deles bem forte, né? Fica legal, né? Fica bem bonito. Fica bem bonito. Não cozinha muito, né? Fica no ponto certinho, ó. Então a gente vai tirar aqui. Colocar aqui pra cá. Vamos montar um pratinho pra Abiane. Deixa eu pegar aqui. Tem aqui pra você. Um pouquinho de legumes, né, Abby? É importante. Olha só. Olha isso aqui, gente. Hoje a gente pode tirar foto do nosso prato e mandar pro Dr. Paulo. A gente pode mandar pro Dr. Paulo, vai ficar orgulhoso. Vai ficar orgulhoso da gente. Grande Dr. Paulo. Mal ele sabe que nós estamos falando dele todo dia. Pois é, não sabe ainda, mas ele vai saber. E ó, esse líquido aqui, ó. Não é gordura, não é azeite. Eu tô zoionando aí, Leonardo. Você que tá zoionando, Abiane. Eu tô zoionando. Caça tudo aí, raspa aí. Vamos trazer pra cá. Ma, oi. Ma, oi, mas foi. Ma, foi. Vou pegar mais um aqui e agora o meu. Ele vai até esnobar. Eu vou. Abriu. Tá vendo, né, Paulinho? Como é que é? Um pra mim e um pra você, ué. Tá vendo, né? Tá vendo. É um pra mim e um pra você, Bianca. Também tô com fome. Ó. Mesma coisa, ó. Mesmo processo, ó. Olha que beleza, ó. Olha isso aqui. Olha. Uau! O aroma fica show, 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 show. Ó, vamos colocar pra cá. Um pouquinho de legumes pra mim também. Pronto. Saudável, né, Ab? Super saudável, né? Fica muito bonito e muito cheiroso, tá? Ó. Pronto. Vamos cortar agora. É. Vou fatiar aqui, ó. Tirar esse brócoli aqui. Olha só. Desmancha o frango, porque ele não massa, né? Não resseca. É, não resseca. Fica cozido, fica muito gostoso. Super aromático, ó. Não tá seco. Olha que beleza. Bom, né? Bom. Vamos pôr aqui pra Biane. Pronto. Ó. E um bocadinho pra mim. Tá chique, hein? Tá feio. Tá de restaurante esse aqui. Tá de responsa, não? Tá chique demais. Peraí, abre. É. O líquido tem que ir. É azeite, gente. Boa. É azeite do boa. Aqui, ó. Pronto. Papilote, ó. Pra quem tinha curiosidade. Pacharoso. Pra quem queria conhecer. Gostei, hein? Tá conhecido. É a hora? É a hora. É agora? É a hora, Paulinho. É a hora. É agora? É agora. Boa. Cadê meu paninho? Deixa eu pegar um paninho bom aqui, ó. Paninho esperto aqui, ó. Pronto. Dá um geral aí? Esse é bom, ó. Foi que foi. E aí, Aria? Conta pra mim. Conta pra mim. Bom, né? Legumes, é. Fala sério. Tá bom, hein? E o pé de frango? Nossa senhora, macio. Suculento. É, suculento. Porque quando a gente faz e deixa muito tempo, ele realmente fica seco. E os legumes, meia hora, você viu? Tudo cozinhou, nada ficou crua. Os legumes estão maravilhosos. E o que é legal é que a gente pensa, mas o brócolis já é molinho, mas ele fica numa... Ele desmancha na boca. Hum. Hum. Nossa senhora. Concentra sabor, né? Ó. Agora eu vou pôr abobrinha. Hum. Hum. Fala aí. O que, o que, o que? Se você chegar em casa todo dia, tem um desse aqui pra comer. Bom. Olha, sério, se a saúde não vai lá em cima. Ô, moço, o senhor faz marmita pra vender? Eu faço. Eu faço, eu faço. Me procura lá nas redes sociais pra eu ir lá. Viu? Que tempo a gente não sabe, mas você pode tentar. É, não sei o que, ó. Mas da meia-noite às seis eu não faço nada também. Só durmo. Nossa, o Léo tá muito bom. Fica suculento, bem temperadinho. Nossa. Faz o peixe e o frango. Dá pra fazer assim? Peixe fica incrível também. Peixe deve ficar, ó. Muito bom. Pode fazer o peixe que você quiser, viu? Porque como você cozinha dentro do papel, a temperatura fica muito quente lá dentro. Tudo cozinha. Então pode ser qualquer peixe. E não acumula água. Você viu que não acumula água. O caldinho ali é um pouquinho só de água com azeite. Parece, nossa, mas legumes ali. Vai acumular água. Vai furar. Não acontece isso, tá, gente? Porque ali se cria uma câmera de assar mesmo. E fica muito gostoso. Nossa, maravilhoso. Mantém toda a potência ali do alimento, né? Antes de bater palmas, já que nós podemos comer, nós vamos comer, amor. Não tá dizendo nada, a gente vai comer. É isso aí. Olha aí, pronto. Já tá bom. Então tá bom, vamos muito mais. Então palmas para você, é muito bom! Eu sou? Arrasou. Nossa, delicioso, tá? Obrigado. Não tchau. Eu sou? A CIDADE NO BRASIL